Nesse momento, tratamos correndo a boca mesmo, nesse momento, sonou um disparo O famoso o que? Pendo Pendo de Fusca Pendo de Fusca Liga, liga Liga Pera aí, já Pendo de novo Pendo de Fusca Estava eu ali em Pehuacamor, venga Estava ali na cidade onde moramos, em Chimbote E ali há bandidos também, agora não muito, né? Porque já não estamos por aqui, agora ficou liberado E sabe o que aconteceu? Estava indo por a rua caminhando tranquilo E sonou E a Fusca sonou Havia uma moça que estava passeando E ela bota E sabe o que aconteceu? A moça Foi correndo embora Ele pensava que era tiro Só o tiro de Fusca Ficou assustada Ficou assustada Ficou assustada Obrigado